Nesse verão que está acabando, o Brasil travou uma guerra contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Mas como em toda guerra, algumas mortes colaterais são inevitáveis. No nosso caso, quem foi ferida de morte foi a nomenclatura lineana. Diariamente apareciam dezenas de vezes o nome do mosquito com os mais diversos erros. Por isso, o nosso vídeo de hoje é sobre nomenclatura binomial. As espécies atualmente seguem o sistema de nomenclatura proposto em 1735 pelo sueco Calvin Linney, também conhecido como Carolus lineus, seu nome latinizado, ou simplesmente lineu para nós brasileiros. Antes da padronização criada por lineu, os cientistas se referiam às espécies descrevendo-as. Então, um mosquito poderia ser inseto desagradável, sugador de sangue, vindo do Egito, que tem pintas brancas nas pernas e nasce na água. Na verdade, isso é o que qualquer um faz quando vai descrever um determinado ser vivo. O que o lineu fez foi apenas padronizar. A ideia era restringir-se a duas palavras apenas, uma que valesse para todos os animais do gênero e uma que fosse específica. Como a origem da nomenclatura lineana se deu numa frase, o nome precisa começar com letra maiúscula. Mas a segunda palavra é em minúsculo mesmo, como numa frase. Os nomes das espécies parecem muito esquisitos para nós, mas a maioria faz todo sentido quando entendemos o seu significado em latim. A Aedes aegypti, por exemplo, significa o desagradável que veio do Egito. Por isso tem um i no final de egipti. É o sufixo que significa vindo de. É exatamente por estar em latim que devemos escrever os nomes científicos em itálico. Aliás, toda a expressão numa língua estrangeira deve ser destacada com itálico, como feedback ou offshore. Essa mesma nomenclatura vale para qualquer ser vivo, o que não é o caso dos vírus como os transmitidos pelo Aedes. Apesar de compartilharem a estrutura lineana de ordem, família, gênero, os vírus não são considerados seres vivos por não possuírem um metabolismo próprio. O nome específico nos vírus, em geral, está relacionado a características genômicas ou sorológicas. Os vírus da dengue e zika, por exemplo, são do gênero flavivírus. Já o chikungunya é um alfavírus. Última coisa, a pronúncia. Em latim, AE se pronuncia E. Por isso se diz Egipte. O mesmo não vale para Aedes, simplesmente porque aí o A é prefixo de negação, como indesagradável. Por isso pronuncia-se Aedes-Egipte. Então você já sabe como escrever Aedes-Egipte e inúmeros outros nomes científicos por aí. Muito obrigado e continue acompanhando os vídeos do Ciência Abessa. Obrigado. 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 Obrigado.